Diário de Santa Faustina Meus queridos irmãos e irmãs, estamos meditando o Diário da Divina Misericórdia, que são os relatos de Santa Faustina. E hoje vamos meditar o parágrafo 793. Assim nos fala Santa Faustina. Estou revivendo os momentos com a Mãe Santíssima. Com grande ansiedade, aguardo a vinda do Senhor. Desmedidos são os meus propósitos. Desejo que todos os povos conheçam o Senhor. Desejo preparar todas as nações para receber o Verbo Encarnado. Ó Jesus, fazei que a fonte da vossa misericórdia jorre com maior abundância, porque a humanidade está seriamente doente. E, portanto, precisa mais do que nunca da vossa compaixão. Vós sois um mar insondável de misericórdia para nós pecadores. E quanto maior é a nossa misericórdia, tanto maior direito temos a vossa misericórdia. Vós sois a fonte que traz felicidade a todas as criaturas, através da vossa infinita misericórdia. Rezemos juntos. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.